A Carta da Semana Nesse mesmo WhatsApp você também garante a sua vaga no nosso Ritual de Atena, que será este mês, final do mês, dia 25 de julho. Ritual para abertura de caminhos, proteção, prosperidade, foco, determinação, concentração, quebra de energias negativas e muito mais. As vagas são limitadas, o valor é acessível, você pode parcelar também se quiser, e membros iniciados e praticantes têm desconto, aniversariante do mês de julho tem desconto, e você que deseja duas ou mais vagas também tem desconto. Na descrição do vídeo tem os links dos cursos Reiki, Grimorio de Afrodite, Sons da Prosperidade de Abundia, Mantra de Lakshmi e a Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Bom, as cartas já estão dispostas à minha frente, vamos ver qual é a Carta da Semana. Vou tirar dessa ponta aqui da esquerda. Carta da Soberba. Bom, a Carta da Soberba, ela é uma carta um pouquinho complexa, digamos assim, né? Ela vai ajudar em alguns aspectos materiais, mas ela pode gerar algumas negatividades no aspecto emocional, por assim dizer. Então vamos começar falando da parte material, desse aspecto financeiro. Quem busca emprego é uma carta que favorece, sim, a obtenção de emprego, favorece uma oportunidade, né? Mostra alguém te ajudando nesse sentido. Para você que é autônomo ou profissional de carteira assinada, essa carta, ela mostra você tendo mais destaque, você tendo mais reconhecimento, você conseguindo se organizar um pouco melhor do ponto de vista financeiro, você conseguindo ter realmente algum tipo de meta alcançada, de crescimento nesse trabalho. É uma carta que mostra você sendo ouvido, você tendo mais prestígio no ambiente profissional. Na parte financeira em específico, essa carta, ela é um pouco dual, né? Porque mostra que é possível, sim, que você ganhe dinheiro até extra, é uma carta legal para fazer dinheiro. No entanto, pede para que você evite gastar em excesso. Ou seja, não adianta você ganhar dinheiro e achar que você está num padrão de vida que você não está. Então, sempre viva um degrau a menos do que você pode pagar para você não se enrolar financeiramente, tá bom? Então, é uma carta que ela pede moderação nessa parte financeira. E uma outra coisa que eu já vou te dizer, é possível que essa semana alguém te peça dinheiro emprestado. Por quê? Essa carta mostra que as outras pessoas terão inveja da sua parte material. Mesmo que você não tenha nada, você está pensando que você não tem nada, como que vão ter inveja de você? Às vezes, a pessoa acha que você está bem financeiramente, vai ali e pede, né? Às vezes, um sorriso, a pessoa tem inveja. Ah, fulano está muito bem, está sorrindo para tudo que é lado. Fulano está postando muita foto, é porque está bem, está passeando muito. Então, as pessoas podem se interesse em inveja. Então, fique atento com pessoas pedindo dinheiro emprestado. Fique atento com pessoas invejosas com as suas posses. Fique atento a pessoas invejosas, mesmo que você não tenha nada, mas tem gente aí te sugando, tá? Então, fica de olho nessa situação. Evita de esbanjar muito, evita de ostentar muito. Isso é o mal do século, né? A pessoa, às vezes, ganha um dinheirinho, vai que é logo comprar um carro. Que é logo comprar uma casa. A gente se organiza primeiro, antes de comprar coisas, assim, de grande porte. Antes de comprar bens, antes de fazer coisas parceladas em 80 vezes, mil vezes. Calma, se organiza um pouco mais, né? Então, é uma carta que ela pede para que você evite de ostentar, né? Para que, justamente, os outros não cresçam o olho com relação a você. Na saúde, essa carta, ela mostra até que você estará com uma saúde tranquila, mas é recomendável que, se for possível, você faça exame de rotina. É uma carta que favorece exames de rotina, check-up, né? É uma carta que pede atenção, no lado negativo, com a pele, né? De repente, exposição demasiada ao sol, alergia, alguma coisa. E também, a parte das articulações das pernas e pés. Essa carta, na parte espiritual, ela te ajuda a se conectar com deidades que remetam à realeza, que remetam à chefia das egrégoras que estão presentes. Por exemplo, o pavão, que é a carta aqui da soberba, ela é uma energia relacionada à deusa grega Hera, por exemplo. Então, é a rainha dos deuses, a deusa da soberania, a deusa rainha dos deuses, a deusa do casamento, enfim. Então, essa energia da carta da soberba, ela traz uma conexão com a realeza espiritual, digamos assim, com reis e rainhas espirituais, com reis, com os líderes de cada egrégora. Então, deu o exemplo da era, pode ser o Zeus também, grego. A gente pode pegar outras energias também relacionadas a essa parte material espiritual, digamos assim, essa concretização da força material na espiritualidade, essa questão do poder, da soberania, da influência, do ponto de vista espiritual. Na justiça, essa carta, ela mostra tentativas de acordo sendo costurados. Não me parece que você vai querer no primeiro momento, mas numa segunda negociação é possível que um acordo seja estabelecido, seja feito. Também mostra o andamento de questões que estão paradas há muito tempo, principalmente questões que envolvem grandes empresas, grandes corporações, aquele processo que não sai com aquele banco, tem mais de 20 anos, né? Aquele processo que não sai com aquela construtora que não entregou teu apartamento, né? Então, grandes corporações podendo sim ter de pagar alguma coisa a você a partir dessa semana, no processo desenrolando mais rapidamente. Na parte, já vimos saúde, vimos justiça, vimos espiritualidade, vimos dinheiro, vimos trabalho, parte amorosa, né? Para solteiros e solteiras, essa carta, ela mostra duas situações distintas. A primeira é que você vai chamar atenção, vai chegar chegando nos lugares, vai ter bons olhares, vai ser o centro das atenções, caso você saia, caso você se permita isso, né? Então, você vai atrair sim contatinhos novos, inclusive possibilidade de contatinhos com grana, hein? Caso você queira isso, né? Agora, o outro lado dessa carta é que, caso você não saiba filtrar, você pode acabar se envolvendo com pessoas interesseiras. Interesseiras nas suas finanças, interesseiras na sua espiritualidade, interesseiras no seu tempo, né? Algum tipo de interesse, que não a parte amorosa apenas, pode rolar aí essa semana de algum desses contatinhos. Então, tem que ficar de olho. Para os comprometidos e comprometidas, essa carta, ela mostra alguns estresses por conta de dinheiro, tá? Mostra, não é que vocês estejam passando por uma situação difícil exatamente, mas é uma má gestão, uma má organização. Eventualmente, até a família do par atrapalhando um pouquinho, a família do par sugando a grana de vocês. Então, você precisando dar um certo corte, um certo basta nessa história, para que justamente a parte material de vocês possa aflorar melhor. E, consequentemente, o relacionamento. Tem um estudo, eu não sei exatamente se são 60 ou 70% dos casais, hoje em dia, terminam por causa de dinheiro, né? Enfim, o resto que é traição, é falta de atenção, não sei o quê, mas a maioria é por conta de grana, tá? Pelo menos dos casados, pessoas que moram juntos, né? Enfim, então vimos tudo, falta Brasil e mundo. Com relação a Brasil e mundo, é possível que haja um blefe político essa semana. O que é um blefe político? É alguém que não tem tanto capital político, que não tem tanta força, mas a nível político, tentando mostrar que tem. Fala, nossa, eu consigo fazer tal coisa, eu vou dar uma prova da minha força. E essa pessoa, sabe, dando com a cara na parede, né? Morrendo na praia. Então, é possível que a gente veja questões relacionadas a isso no Congresso Nacional, é possível que a gente veja questões relacionadas a isso na política internacional, né? Lembrem-se, gente, nem tudo está perdido, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, nem tudo que fede é outra coisa também. Então, menos desespero. Ai, porque a direita cresceu. Calma, menos desespero, tá bom? Porque eu vejo aqui algumas pessoas que não tem aquilo lá atrás, né, pra fazer número dois, tentando botar banca, tentando mostrar que tem apoio, tentando mostrar que tem força. Não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim que a banda está tocando, não. Então, lembra do pavão, né? Justamente a carta do pavão aqui da soberba. O pavão abre todas as penas dele pra mostrar que ele é bonito e tudo mais. Então, olha pro pé dele, é feio pra caramba, né? Você olha, ele nem tem essa magnificência toda. É só a beleza ali, né, das plumas. Então, você fica de olho, tá bom? Então, cuidado também pra não cair no conto do vigário. Cuidado, falsos profetas, falsos líderes religiosos, falsos líderes políticos querendo crescer essa semana, né? Podemos ter também situações de escândalos em grandes empresas que vão mostrar fraudes em balancetes, prisões de empresários, prisões de pessoas do meio da mídia envolvidas em fraude, em esquema de pirâmide, né? Em golpes. É possível que alguma empresa seja investigada também por corrupção, algum político seja investigado por corrupção. Então, é uma situação meio tensa aí, tanto no Brasil quanto no mundo, nessa questão de aparências e também de grana pras grandes empresas e governos, tá certo? Então, essa foi a carta da semana. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Seja membro do canal e se inscreva. Querendo marcar a sua consulta ou participar do ritual de Atena, me procure no WhatsApp. 21-97906-4248. É o nosso zap já. Na descrição do vídeo tem também os links dos cursos Reiki, Grimório de Afrodite, Mesa Radiônica Quântica, Sons da Prosperidade, Diabunde e muito mais. Curta, comente, compartilhe. Um forte abraço pra você. Uma excelente semana pra todos nós. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre. Um forte abraço pra você. 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 Abertura